Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Moçana Pontes aqui, galera, pra trazer aí uma solução pra este emulador aqui, mano, que é o emulador da Tencent, o Tencent Game Bunny. Muita gente não tá conseguindo atualizar o seu Free Fire, tá? Eu tenho aqui o meu jogo, deixa eu abrir aqui, vou mostrar pra vocês que eu tenho aqui o Free Fire. E o meu Free Fire, galera, ó, aqui, ó, vou clicar aqui em jogar, só pra mostrar pra vocês que ele já está ativado, que ele já está funcionando, que ele já está atualizado, tá? Como que eu fiz isso é o que eu vou explicar nesse vídeo agora. Eu só vou abrir ele pra mostrar pra vocês que ele já está atualizado, bonitinho, tá? E eu vou mostrar pra vocês como que vocês têm que fazer. Vocês têm que seguir o passo a passo certinho do jeito que eu vou ensinar aqui no vídeo, porque senão não vai dar certo, vai dar ruim e vocês não vão conseguir fazer, essa é a verdade, tá? Deixa eu iniciar aqui pra mostrar pra vocês como que vocês vão fazer, tá? Ó, pode ver como ele já está com a nova tela, já está todo atualizado. O de vocês vai abrir aqui e vai pedir, é... E vai mostrar aquele botãozinho aqui de atualizar, certo? Então vai ter o botãozinho Update, Update ou Atualizar. É o que vai estar escrito no de vocês aí. Como que você vai fazer? Chegou nessa tela, deixa eu baixar aqui um pouco o volume. Aí já está baixo. Vamos supor que aqui fosse a tela, né, e tivesse o botãozinho aqui de atualizar. O que você vai fazer? Você vai apertar nesse botão aqui, ó, Sair, tá? Você vai sair primeiro. Tá? Se você viu um outro vídeo meu lá, onde mostra como você baixar o APK Pure, só que presta atenção, você tem que seguir esse passo a passo, senão não vai dar certo. Mano, esse método já está comprovado, deu certinho, porque eu consegui aqui. O meu também estava dando tela azul, mas eu resolvi dessa forma. Você vai chegar aqui, o que você vai fazer? Você desinstala, se você tiver o APK Pure, desinstala ele de novo, tá? Desinstala, aí você vai chegar nessa tela, você vai apertar a tecla F9, tá? Vai aparecer dessa forma aqui. Você vai abrir o seu navegador, o browser, tá? Vamos fechar tudo aqui, pra gente começar aqui do zero, tá? Vou mostrar aqui do zero. Ele vai abrir nessa tela aqui, beleza? O que você vai fazer? Você vai vir aqui na barra de pesquisa e vai digitar APK Pure. Do jeito que tem aqui, ó, APK Pure. Você vai entrar nesse primeiro link, aqui do primeiro, tá? Vai entrar nele. Tem que fazer desse jeitinho, galera. Não pulem, vai fazendo do jeitinho certo, que vai dar certo. APK Pure. Você vai clicar aqui na ampulhetazinha e vai procurar aqui Free Fire, tá? Free Fire. Pronto. Esse é o primeiro que tá aqui, Free Fire, Redenção. Você vai ver ele aqui, ó. Você vai baixar isso aqui, ó. Baixar, XAPK. 411.7. 1.36. Você vai clicar nele e vai baixar isso aqui. Aqui você não vai ter essa opção, porque você já vai ter desinstalado. Só vai estar o bronze, ele já vai ir direto, tá? Então, eu vou pôr aqui Just11. Ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai aparecer isso aqui, ó. Baixando. Tá vendo aqui, ó? Tá baixando. Beleza? Você vai baixar dessa forma. Deixa ele baixando. Ele é grande. Ele é 400 MB. 400 e poucos MB. 411 MB. Depois que você começou a baixar ele, aí você vem aqui, ó. Como instalar o arquivo APKXAPK. Vocês estão vendo aqui, ó. Vou até aumentar aqui, ó. Como baixar o arquivo. Você vai clicar aqui, ó. Você vai clicar nesse nome que tá aqui, ó. Como baixar o arquivo. Você vai clicar nele. Ele vai abrir essa outra aba. Tá? Espera. Eu vou dar só um outro. Entra. Beleza. Ele vai abrir desse jeito aqui, ó. O que você vai fazer? Você vai baixar isso aqui, ó. Ó. Download APK Puri App to install xapk. Tá vendo? Download do APK Puri. O aplicativo para instalar o xapk. Você vai clicar nesse aqui também. Tá? Beleza. Clicou. Ele vai baixando. E vai começar a baixar. Start download. Você vai puxar aqui, ó. Tem dois arquivos sendo baixados, tá? Vou clicar aqui para mostrar os dois que estão sendo baixados. Está sendo baixado o APK Puri em progresso. E o Garena xapk. Beleza. Eu vou cancelar porque eu já tenho aqui eles dois baixados, tá? Então eu vou cancelar esse aqui. Vou excluir porque eu já tenho ele ali. Não vou precisar mais para mostrar para vocês, beleza? E vou excluir esse outro aqui. Um de vocês só vai estar esses dois aqui. Um de 412 MB e o outro de 11.42 MB. Aí você vai clicar nesse de 11.42 MB. Que é o último que você baixou, o APK Puri. Você vai instalar ele. Aqui que está jogada, pessoal. Instalou? Não clique em Open. Clique em Done. Tá? Pronto. Não clica em Open. Clique em Done. Beleza. Aí depois que você instalou ele, aí agora você clica nesse aqui, ó. Quando você clicar nesse aqui, ele vai automaticamente já abrir o APK Puri. Perguntando se você quer instalar ele, tá? Aí você vai clicar em Instalar. Então você vai clicar aqui em Instalar. Feito isso, mano. Está atualizado. Só você fechar tudo. Vem voltando aqui, ó. Clica voltando, 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 voltando até aqui. Então é isso, galera. Depois que você fez tudo aquilo ali, ele vai estar atualizado. Só você entrar aí e se divertir novamente, beleza? Qualquer dúvida, você comenta aqui embaixo. Que se na medida do possível eu vou estar respondendo todo mundo. Deixa um like aí. Compartilha, por favor, cara, esse vídeo no seu Facebook, nos seus grupos de WhatsApp. Porque tem muita gente que não sabe como atualizar pelo navegador da T-Cent. Pelo emulador da T-Cent, tá? Então valeu, galera. Eu sou o Marcelo Apontes. Fiquem todos com Deus. Fui. Eu sou o Marcelo Apontes. 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 Eu sou o Marcelo Apontes.